Golpistas usam sites falsos para tirar dinheiro de quem quer se tornar microempreendedor. Esse é o título de uma matéria que eu vou colocar agora na tela para você, do Fantástico que ocorreu há alguns meses atrás. Eu constatei que talvez ela ainda possa ser verdadeira. O Fantástico dizia que você poderia buscar como abrir um meio no Google e talvez os primeiros links fossem links de pessoas que não iam fazer isso gratuitamente para você. Eles iam cobrar para fazer. Logo, eu vou te dizendo aqui que eu fiz o passo a passo que a reportagem diz. Eu dei de cara com um site que cobra para fazer, só que eu não teria como dizer isso é fraude, porque realmente eu não quis chegar até o final do processo, eu não tive coragem. Ao longo desse vídeo aqui, você vai tentar desvendar comigo se esse site realmente é bom ou se ele é ruim e eu não tive coragem de chegar no final, você vai entender por quê e talvez você possa seguir aqui a minha mesma linha de pensamento. Claro, se você quiser abrir um meio, eu vou deixar aqui um card nesse vídeo aqui em cima para você abrir um meio gratuitamente. Eu sempre te ensino com um vídeo atualizado, inclusive dá para abrir para um celular, dá para você fazer bastante coisa muito mais rápido do que você pedir para alguém abrir um meio para você. Esse serviço eu não tenho certeza que ele é desonesto, porque as pessoas podem cobrar para abrir um meio. É um serviço, eles vão gastar o tempo deles, gastar recursos deles para te ajudar, só que você pode fazer isso sem precisar de ajuda nenhuma. Você consegue abrir um meio muito mais rápido do que ficar pedindo para alguém fazer. Além disso, a gente tem outras coisas para microempreendedor, vou colocar aqui no link na descrição, uma playlist completa para você que é meio ou você quer abrir um meio de tudo que você tem direito, de tudo que você pode utilizar com um microempreendedor. Você pode emitir nota fiscal utilizando, por exemplo, o EasyGestor, que é o software que a gente sempre indica aqui, que tem pacote gratuito para o meio emitir nota. Tem muita coisa interessante para o meio e nesse vídeo aqui eu vou mostrar o passo a passo que eu tentei fazer, não cheguei até o final, você vai entender o porquê, de como abrir um meio em um site fora do site oficial do governo. Inclusive, eu dei uma lida na parte de legislação e na parte de contrato do que esse cara colocou lá. E tem coisa muito estranha que eu gostaria de compartilhar com você. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e apertar no sininho para receber as notificações, porque toda semana a gente manda um vídeo como esse aqui, até um vídeo investigativo como esse. Além disso, você pode seguir a gente lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo os endereços, caso você queira bater um papo direto com a gente por lá, tirar uma dúvida ou mandar uma ideia nova. Vou compartilhar a tela com você. Eu estou aqui com a reportagem do Fantástico, que é a reportagem de golpistas, criam sites e tal. Eu não sei exatamente se ele entrou num site falso, se eles testaram, ou se as pessoas entraram num serviço genuíno e pagaram e não tiveram MEI. Inclusive, eu queria que se você passou por um site desse aqui ou está desconfiado, coloque aqui na descrição, na verdade, coloque nos comentários se você conseguiu abrir o seu MEI, se você conseguiu tirar a sua empresa, tirar o seu CNPJ por esse site que não é o site do governo ou por um site alternativo que não é exatamente o site do governo. Então, muito cuidado. Então, vi aqui a matéria, eu fui logo no Google. Eu coloquei aqui uma lista de coisas que eu fiz. Então, primeiro, eu fui no Google, digitei lá como abrir o MEI. Aí, automaticamente, aparece aqui uma listinha de links para mim. Percebam, já tentem entender logo no início, tá? Preste atenção que, como abriu o MEI, aparece aqui anúncio. Eu vou descaracterizar o link, mas aparece como anúncio. Logo embaixo tem um outro site que também é um anúncio. Então, a gente que pagou, não alguma pessoa que pagou, para estar no topo das buscas do Google. Logo, se você clicar nos primeiros links, você certamente não vai para o site do governo. Você vai para o site de quem pagou para instalar. Eu fiz um teste nesses primeiros sites aqui. Eles recebem, em média, 600 mil visualizações por mês. Eu não sei se é 600 mil MEI tentando abrir, mas é um pouco estranho, né? Então, esses sites aqui aparecem por primeiro. Eu cliquei logo nos dois. O site, ele dá essa cara aqui, que eu vou tentar descaracterizar para você mostrar só o que precisa de verdade. E, claro, eu não estou dizendo aqui que é um serviço desonético, tá? Ele pode sim ser um serviço honesto, ele cobra no final. Se você conseguiu tirar o seu MEI, como eu falei, coloque nos comentários aqui embaixo. Mas, como eu falei também, você consegue tirar o seu MEI gratuitamente, que eu já passei o link para você. Então, olha só. Aqui, ele vai te pedir primeiro o nome, vai te pedir o e-mail, vai te pedir o CPF e vai te pedir outras informações. Eu coloquei aqui uns dados que você não precisa saber para a gente passar para a próxima parte. Eu cliquei em abrir o MEI. Depois disso, ele te pede um monte de dados, que são exatamente os dados que você precisa colocar para abrir o seu MEI. Ah, até aqui está tudo ok, tá? Tipo, alguém que abriu lá um site. Ali em cima está escrito o Portal do Empreendedor. Borrei para você, mas está escrito o Portal do Empreendedor. E o Portal do Empreendedor, ele talvez, essa pessoa tenha colocado para... Não sei se ela quis parecer o Portal do Empreendedor. Eles não colocaram nenhum ícone do governo aqui, tá? Então, não tentaram enganar ninguém aqui. Nenhuma hora está escrito que é gratuito essa abertura do MEI, tá? Então, até aqui está tudo certo. A pessoa só está cobrando por um serviço que você não está afim de fazer. Então, ok. Você preenche os dados. O que eu desconfio que pode parecer bem honesto é essa questão de você colocar todos os dados que precisa para abrir o MEI. Não vejo problema, tá? Só é chato porque se você estivesse colocando isso no site oficial do governo, você ia abrir o seu MEI de graça. Obviamente, a próxima tela é justamente a tela para te cobrar. Aqui está em 12 vezes de R$31,24. Dá quase R$400. Então, está bem caro esse MEI aqui. Você tem que pagar, ainda tem que falar com alguém para esse alguém te ajudar a abrir o MEI. Está estranho porque esse processo aqui provavelmente não é um processo manual. Ele não é um processo automático. Você vai ter que passar os dados para alguém. Alguém, talvez, em alguma hora, vai abrir os seus dados e vai te ajudar a abrir esse MEI aí. Pelo que eu li aqui, o próximo passo é o contrato, na verdade. É o contrato de prestação de serviços que essa empresa tem. Eu marquei umas partes aqui para você que podem ser interessantes. Primeiro, fornecimento de senhas e cadastro. Considerando que a prestação de serviços dependerá do acesso da plataforma e website governamental relativo ao MEI, caso o usuário já possua cadastro prévio, a plataforma solicitará ao usuário o envio de senha como condição para a continuidade de conclusão do serviço. Ah, isso aqui é estranho. É só você ter que colocar para o prestador de serviços, no caso, o cara aqui que está tentando abrir o teu MEI, o teu login e senha do governo. Com o login e senha do governo dá para fazer muita coisa. Você pode fechar empresas, você pode assinar documentos, você pode acessar o portal ali onde tem as vacinas da pandemia. Tem um monte de coisa estranha e tem um monte de coisa que as pessoas podem fazer com o seu login e senha do governo. Aqui ele está dizendo que talvez ele te cobre isso. E na real, galera, ele vai te cobrar, tá? A parte mais chata, inclusive, é que se você não tem esse cadastro, eu já vi gente, por alguns sites, por aí, não estou dizendo que esse site faz isso, que se você não tem o cadastro no governo, o cara vai fazer o cadastro para você baseado nas informações que você mandou. E, cara, ele vai ter controle sobre o seu CPF no governo, porque ele que vai fazer o cadastro. Ele que vai colocar o seu CPF, vai colocar um telefone que é o dele ao invés do seu, vai colocar um e-mail que é o dele ao invés do seu, para ele poder ativar a conta. E talvez você tenha um problemaço. Se você já tem a conta, ele vai te pedir a senha que ele talvez possa alterar alguma coisa lá no futuro. Então, tome muito cuidado. Essa aqui, acho que é a principal característica de que me fez parar o processo no meio, já nessa tela de pagamento. Porque eu não iria pagar de nenhuma forma, já que o termo de uso do software me diz que eu teria que fornecer a minha senha do governo para alguém. E como você é empreendedor individual, você é pessoa física antes de abrir uma pessoa jurídica. Logo, você tem uma conta de pessoa física do governo e essa pessoa ia ter acesso a muita coisa sobre você antes de abrir o seu MEI. Tome muito cuidado com esse tipo de cláusula, por isso que você deve ler antes do contrato. Claro que a pessoa pode ser confiável, de repente ela pega o teu login sem e usa, mas até onde eu sei, esse login sem é intransferível. Você não deve passar para ninguém porque é complicado. Aqui a segunda telinha sobre o contrato é direito de arrependimento. Ele diz aqui se o direito de arrependimento do usuário poderá ser exercido durante o período de sete dias, porque a legislação te obriga a devolver o dinheiro em sete dias se você se arrepender ao comprar um serviço pela internet, conforme a determinação do Código de Defesa do Consumidor ou contabilizando a data de confirmação do pagamento. A única coisa, eu não vou ler tudo, mas aqui embaixo ele diz que se você já pagou, você tem direito de receber só a metade. E, poxa, esse serviço aqui é muito rápido de fazer. Obviamente que o governo, ele te protege quanto a isso, a legislação lá te protege. Eu vou colocar um vídeo aqui em cima sobre devolução de dinheiro em pagamento online. Se você se arrependeu mesmo de verdade, você tem direito à devolução completa do valor, especialmente nesse caso aqui que você não teve o serviço finalizado. Então, tome muito cuidado com esse tipo de coisa aqui. Eu não sei se o dono do site fez, por exemplo, com uma intenção ruim, com uma intenção boa. Eu espero, sinceramente, que quem colocou os dados aqui teve o MEI finalizado, a pessoa pagou e no final teve o MEI. Eu espero, sinceramente, que essa pessoa aqui troque as senhas depois e que ela não fique com os seus dados do governo para ter acesso às coisas que você faz do governo. Então, eu realmente espero que essa galera que faça isso. Por último, acho que eu devo ter uma tela aqui, que é a tela do outro site, que é o site que a gente clicou no segundo link lá. E, certamente, é um site exatamente igual ao primeiro, só que com outro domínio. Alguma outra coisa lá do MEI, .com.br. E os dois sites são iguais. Eu acho que o cara banca os dois sites para ter um concorrente dele mesmo. Então, se você clicar no primeiro, é um site, mas deve ter um dono. E no segundo, deve ter um outro site que é muito igual ao primeiro e deve ser o mesmo dono. Não é uma tática também legal. Então, é uma tática o quê? Só é uma tática que vai ganhar mais clientes. E, nesse caso aqui, realmente, eu desconfiaria. Se você for dono do site, coloque aqui nos comentários que você realmente vai usar os dados direitinhos. Se você já passou por esse site aqui ou um site parecido, você coloca aqui nos comentários também que você conseguiu. Se você não conseguiu, é muito importante que todo mundo saiba. Coloca nos comentários. Se você quiser abrir o MEI, como eu já falei, o link está aqui na descrição. Já coloquei no card para você abrir o MEI gratuitamente, sem precisar passar por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você quiser contactar a gente, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.